Fala pessoal do canal do Pastor Pipeiro Aê Aqui Começa desde aqui nessa zona, nessa situação Aê, Pastor Pipeiro na voz Se inscreve Curte, compartilha, comenta Vem com a gente Vem com a gente, ó Tá, vem com a gente Olha aqui, ó Olha só o JP Olha o JP Olha como JP cortou os outros Pegaram o olho dele, arrebentaram o olho dele Aê, o JP Cortou assim? Tá estourado, estouraram o olho dele Sentado aí Começamos agora assim, ó Vasco me cortou duas Uma rapu na cabeça Mentira, mentira Covarde, tá no vídeo Quem sabe como faço isso com ele O vídeo não vem O vídeo não mente A segunda que ele foi querer fazer comigo É, aí eu voei Aí eu voei, aí eu voei Mas a primeira não quer rapor Mas você fez o que comigo? Hã? Judá 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 É Mas tá maneiro Tá aí, ó Brincadeira, aí ó Vou mostrar pra vocês já já Fica com a gente aí Hoje eu tenho muito toro Muitas noção Ademônio Cortei mais uma, pastor Lá Paralho, covrotei esse cruz aqui Ih, cortou o dinheiro Falei que cortou É aqui, pastor Vou xerpar, pastor Aqui, pastor É cara, esse JP, porra Porra, tem parrado, caralho Porra O JP foi parado, parou Não parou Bora, verde Viu? Tá aqui, cadê? Ó, rola na cara aqui, cara Tá aqui, né? Voou Ó, apagado, voou Morou, tu gosta de bagulho na cara? Porra, porra Morou Morou acelerado Caralho, minha porra Ela tem mesmo? Largada infinita Sai da mão dele Olha aí, ó Zé, que monstro, mostrão Zé, que monstro, mostrão ali Cerral tá lotado, galera Tá cheio de carro Vem quarta-feira, hein? Quarta-feira, hein, filho? E tá chegando demais, hein? Quarta-feira, hein? Muita roda Só abacaxi de maratá Essa aí, ó Abacaxi de maratá Bola e... E tá almoço aqui, ó Tá almoço aí, ó Tá almoço aí, ó Vai Vem com a gente Quarta-feira, ó Quarta-feira, ó Quarta-feira, Serra Alta Tá bom pra vocês aí, ó Aí, quarta-feira, Serra Alta Toma, toma, toma pé-teca Toma pé-teca Toma pé-teca Tô cortando muita Tô cortando muita Já fiz cinquenta cada vez Olha pra mãozinha dessa Aí, pica-teca Aí, pica do Bascão Aí, Bascão Só batindo uma vez Tá pica do Bascão Aí, ó Aqui é pica do Bascão, ó Tá almoço aí, pica do Bascão Tá almoço aí, pica do Bascão Vai, Brasão Tá gravando, Brasão Vai, Brasão Tá gravando, cara Cortou Cortou nada Vai, Brasão Tá correndo, Brasão Pega, pega, pega Pega, pega, pega O cara mora igual que o Serra Alta Não vai ir pro Serra Alta Não deixa ir embora Não deixa ir embora Não, não, cadê aqui não Uma Aqui do Bascão Do Bascão, hein Ih, quanta quantidade de pipa Ó, nuvem de pipa Ó, nuvem de pipa Ó, nuvem de pipa Vem 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 Muita pipa, Brasão Muita pipa E foi assim Olha aí, como é que tá Ó, como é que tá Ó, como é que tá isso aqui Vai, Pastor Grave aí, Pastor Estamos chegando na escola, ué, mano Fimando na tua aula hoje Ainda lembra que já tá feio Não, tá, mano Não, tá, mano Aí Olha o Bascão, o Bascão O Bascão tá tentando, o cara tá isolado Tá, mano, tá muito embaixo Tá, mano, tá muito embaixo Aí Olha o cara aqui, ó Esse cara aqui tá Prando com o Bascão, ó Vai chegar o azulzinho aqui do lado É o venicinho, ó, venicinho É o venicinho, é o venicinho Já caiu Já caiu Já caiu Zé que cortou aí Ei, que negócio Vocês tão pegando rebarba aí Nesses sapatinhos Caralho, fumou três, mas quase dez Tá assim, cortou pra caralho Ó, só essa aí, Otapia Não vai fazer a minha charuto, não Ó, o cara corre, então Não vai correr pra caralho Não, hein Eles falam tanto que Eles tão correndo agora O cara pegou, cara Depende do tamanho, senhor Depende do tamanho 50, 55, 50 Ainda bem Tenteio, porra Vem, Badu Tenteio, Badu Olha, a minha rola cheia de bicana Vai, tá ensino aí, ó Puxa, murcha, porra Só o modelo Tira, murcha, murcha Coloca a retina, leva o barulho Pra lá, não vou puxar, né Ah, pô, eu cortei lá Vou cortar uma Achei pra te fuder, velho Ó, passou a aguentena, hein Que vai voar, ó Pô, desceu no mato a minha pipa Vou pegar ela lá, galera Cortei uma Vamos dar continuidade Já tava já, falei, caralho, mané Só que eu tava puro Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade, bastosa Vamos ver Vamos ver se vai encarar Vamos ver se vai encarar Vai encarar ele, vai puxar, filho Ele vai fazer o que eu te falei Caralho, mano Ó, vem, vem cortando, rapaz Vem puxando, vem cortando Não, ainda não Vai pra mão dele, pra mão dele Pra mão dele De quino De quino Outro pra rodar, outro Devagar, devagar, devagar Devagar Alguém pra juntar? Alguém pra juntar? Qual já foi, já, aqui, já, pô? Ah, porra Foi embora, aí cortei lá Ah, moleque Bota pra girar Bota pra girar Bota pra girar O que foi, mano? O cara agora rir Alinha, tá aqui, alinha Alinha, alinha Alinha, alinha Alinha Fala aí, bê Fala aí, bê Fala aí, bê Não, foi não, alinha Na branquinha Voltou, fala aí, bê Passou por um monte Tirou de novo, cadê Não, 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 não Vai voltar pra caralho Vai voltar pra caralho Vai voltar pra caralho O que é essa branca aí? O pessoal tá pra sentar mesmo? Acabar com as patôs Paralho, pô, de novo Paralho, pô, de novo E isso, pô, que rir Viu? Vai lá, tá lá, vim? Vem lá, vim lá, vim lá, vim Acho que tá na linha, pô, vim Bota pra caralho Caraca, eu tô na minha linha, pô, cê Puxa, pô Vem quando é, não Mano, não vai não Corta ele, Melanzi, corta ele Me pegou lá na frente, eu não vi, olha lá Tá me pegou lá na frente Só hora eu tava fazendo o que? Sexo Porra Ainda bem que eu tô hoje feliz Relaxa do caralho, o telefone, pá, plim, plim, plim Botei no silêncio hoje, mas... Caralho, o que é essa porra? Só um suiveiro Bora, gasta Fala, fulg, se importa Bora, não, tem brincadeira, se eu tiver esse dinheiro Fazer uma animatória naquela pula lá, cara Tem brincadeira Cortei, corti, ó Foi embora Haha Foi na mão, pode largar Haha É Vai ser só a chegada Só a chegada Não quer muita gente não É só a chegada doendo Vai parar Porra Olha pra cara do Badu Olha a cara do Badu Caralho 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 Não tem medo Se ele souber endireitar a pipa Pelo menos É só ficar ele balançando a carinha Não vem aqui? É Dá uma balançada É um carro do boço Dá uma balançada maneiro Caralho Falta o vaixão O vaixão estou engasgado com ele Ele está pensando que está passando batido Ele Tomar linha 4 não Tomar linha 4 não, tá? Pode ligar galera É muito poder É muito fácil Pô galera Cortei 3 não cruza só numa descida Não filmei Cortei 3 agora aqui Quero ver Quero ver o coragem para descer Quero descer no cabresto Cadê? Cortei 3 Cortei 3 galera Não filmei Cortei 3 Cortei uma rabiola aí Cortei ela Cortei a azulzinha lá Não, mas bateu na minha linha Caldo boço irmão Cortei outra Cortei Isso aí pastor Valeu Caraca Caraca Já foi 4 agora Headtrick de uma vez só E com essa agora 4 Tava louco aí Pô Não filmei que eu cortei as 3 aí Jotap Sai daí 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 Cortei ela Cortei a roxinha Cortei a roxinha também 5 Ele pegou minha pipa lá Cortei a roxinha também Ele pegou minha pipa lá Pega ali baixão Pega ali baixão Pega ali baixão Quebra lá baixão Cortei 5 Valeu Cortou o cara na unha Ele abaixou É fazer o que? Caraca Valeu Pela saco O cara fez assim baixão aqui Baixão Não pega ali Não pega ali Já tem pô 5 até agora 5 até agora 3 que eu não filmei Fala comigo rapaziada Boa tarde Agora veio cortado Mas foi 5 Tem que orar as 2 ovelhas aí pastor Cortei lá Foi embora A peitinha foi embora Cortei E ele me pegou lá Caraca safado Filho do diabo Você não acompanha Você estancou Estanquei não Eu voei pra ele Hã? Não fui na cabeça Maluco Então eu estanquei mesmo Estanquei mesmo Cheio de linha Eu não voei com essa linha toda É mesmo Estanquei Não tá certo Vocês tinham voado aí Estanquei Pô quando você voasse Eu tinha voado no cabeça O cara pegou no meu cabeça Estanquei na mão Isso aí Isso aí Esse demônio ali Aquele satanás ali ó Aqui ele tá com uma praga Desgraça rapaz Tem que tá blindadão Tá sumido Aí voltou a aparecer Vai sumir mais um ano agora Se Deus quiser Aí ó Cortei ele do lado E cortei pra ele 10 pontos com ele E mais agora Cortei pretinho Estanquei agora galera Cortei ele do lado Tá nervosa né Tá nervosa né Tá não Tá vendo Eu cortei né Viram com o seu ali Caraca mané Pediu a gerar por causa do Lula É pastor Calma Deixa ele Levou eu e o apagado, fala aí o apagado, levou nós dois Ai ai, nossa maneira, vamos que vamos E aí, nossa maneira, vamos ver Que massa Só tinha uma pipa e um sonho Mas aquele cara daquele dia estava com o caô Caralho, ele de garçotou no pivariado, olha aí, de 45 Olha lá, olha ali, olha ali Caralho, olha lá, olha lá Caralho, 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 não tô saindo do rio Caralho AXO AXO ArxO